Quando eu a vi pela primeira vez Fiquei apaixonado Dei um jeitinho de me aproximar E fiquei do seu lado Era uma festa e eu aproveitei E tirei para dançar Jogou seu charme pra cima de mim Foi mesmo que me matar Jogou seu charme pra cima de mim Foi mesmo que me matar Fiquei apaixonado Por essa mulher Estou desesperado E faço tudo que ela quiser Sou minha vida por ela Eu pulo até da janela Vou fazer tudo que ela quiser Estou apaixonado Estou apaixonado Por essa mulher Estou desesperado Estou apaixonado E faço tudo que ela quiser Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Por essa mulher Estou desesperado Estou desesperado E faço tudo que ela quiser Sou minha vida por ela Sou minha vida por ela Eu pulo até da janela Vou fazer tudo que ela quiser Estou apaixonado